Doutora, eu vou confessar, ele faz os meus dias ficarem mais coloridos assim. Às vezes, vamos falar em dias, toda semana ele quer mudar. Toda semana ele quer um novo desafio, toda semana ele quer ser diferente. E uma coisa que eu odeio nele é quando ele sai. Nossa, quando ele sai, doutora, nossa, eu fico perdida assim. O dia parece que estraga tudo. Mas uma coisa que eu adoro é quando me fazem um elogio por causa dele. Nossa, quando me fazem um elogio por causa dele parece que eu tô nas nuvens assim. E também eu acho que toda mulher é meio louca por ele assim. Bom, pelo menos eu sou. Você não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.